O que vocês finalizaram esse livro? Agora é de você mais também. O que nós hoje? Não, já é a gente. Nesse semana. Nesse semana, você está em qual livro? Então é isso. Peraí que bote já, tá? Então é isso. 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 Isso é – Então isso a gente tem que ter uma тест. Então é isso. Certo. É uma rede. Não. A gente tem um novo trabalho também. Há alguns vídeos na qual eu posso divulgar, na minha própria página. Sim. Para a rede, pessoas que eu tenho. Exatamente. Tem muita gente relacionada ao meu trabalho. Também tem um gravação da minha família. Enquanto são descendingagens. Foi muito bom. Exatamente. Antigamente? Exatamente, como é que a gente fazia? Não, digamos não, hoje em dia ainda é utilizado. Mas a gente faz a divulgação do meu serviço, do meu produto, sem ser pelas redes sociais. Onde é que eu divulgo eles? Televisão, rádio, só que isso tudo é muito caro, né? Porque se você vai para a TV, você tem que comprar um horário de 30, 10 segundos ali com uma propaganda sua e com o rádio a mesma coisa também. Sendo que hoje em dia quase no início da rádio, só para o seu rádio antigo. Televisão, muita gente não tem mais tempo de assistir, então deixa ligado, não é que está prestando atenção. Então é perder dinheiro, porque o investimento é alto e ninguém vai perder 10, 30 segundos do seu aviso. Então o modo mais rápido, mais barato de eu estar utilizando a divulgação é através das redes sociais. Independente de qual eu esteja utilizando, eu não vou ter custo nenhum. Vai ser um negócio que eu vou conseguir atingir 10, 15, 20 mil pessoas por uma única imagem, um único vídeo, um único texto, de forma gratuita, de forma rápida, sem precisar estar divulgando o tempo todo em outros meios. Você só tem custo se você patrocinar, né? Exatamente. Aí ele vai em uma alcança maior de pessoas. Exato. Para outras pessoas que nem me conhecem. Quando a gente posta alguma coisa na rede social, ele vai estar sempre mostrando aquelas pessoas que mais interagem com você. Por exemplo, tem 10 mil amigos no Facebook. Desses 10 mil, é certeza que só 50 interagem com a sua publicação. E sempre estão ali. Independente do que você poste, eles vão ou comentar, ouvir ou compartilhar. Então, não adianta você ter 10 mil amigos no Facebook se só 50 não conseguiriam ver a sua publicação. Então, o que a promoção faz? Ela pega essa sua imagem, ou seja lá onde você postou, e mostra isso para outras 10 mil pessoas que possivelmente possam interagir com o seu negócio. Pessoas que são relacionadas à sua área. Exemplo, ah, eu faço o bolo em que eu fiquei. Então, vai mostrar para 10 mil pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Não adianta eu fazer uma publicação sobre o e-commerce e o e-commerce, e compartilhar com 10 mil pessoas, se essas 10 mil pessoas não têm interesse no meu produto. Não está só pagando dinheiro. Sabe? Então, as redes sociais, elas conseguem expandir aí o negócio de uma forma muito gigantesca. Hoje em dia, qual é a rede social que o pessoal mais utiliza? Não é nenhuma dessas três. Instagram. Instagram. Dá para aprender o Instagram? Não. Todo mundo ligou, o Facebook, o Instagram. Já que ambos são do mesmo nome. Isso nunca é mais para compartilhar tempo. É verdade. E aí que entra o LinkedIn. O LinkedIn vai ser uma rede social profissional. Certo? Nela, eu não posso estar postando as mesmas imagens que eu posto no meu Face, no meu Instagram. Eu não posso estar compartilhando as mesmas publicações que eu faço nas outras redes sociais. Porque aqui ele vai estar mostrando você como uma pessoa para o mercado. Você profissional. Tá? Aquelas fotos tipo 3x4, aparentando que você é só vivo para aquela questão do trabalho. Certo? Essa parte da diversão a gente mantém apenas no Facebook. Não posso estar postando esse conteúdo aqui porque vai tirar o seu profissionalismo. Certo? Então, o LinkedIn, ele é uma rede social profissional. Esses aqui são os dois criadores da rede social. Hoje em dia eles não estão mais trabalhando junto com o LinkedIn e ele acabou sendo comprado aí pela Microsoft. Há um tempo atrás o LinkedIn já estava deixando de ser utilizado. Agora, quem precisava ele para estar criando aí os vínculos aí para as empresas, já estavam deixando de utilizar, principalmente pelo crescimento das outras redes sociais. Principalmente o Facebook. Há um tempo atrás o Facebook estava muito em ascensão e todo mundo utilizava o Facebook. Então, o Facebook conseguiu reunir todos os nichos, tanto no mercado quanto no público. Então, não precisava mais ter uma rede social exclusiva só para o negócio. Eu conseguia trazer o meu negócio para o Facebook também. Certo? Então, a Microsoft comprou o LinkedIn recentemente, há uns dois, três anos atrás, para tentar apontar ele e trazer ele de volta para o mercado. Só que a internet não consegue superar o Facebook. não conseguiu passar e agora piorou mais ainda por conta do Instagram. Essa daqui é a série. A gente usa as redes sociais para nunca parar para pensar que realmente existe um local físico onde essa rede social funciona. E existe um local físico para todas as outras redes sociais também. Apesar de que o Facebook, o LinkedIn e o WhatsApp são do mesmo dono, ele tem uma série só para as três. as outras redes sociais, as outras redes sociais, elas se mantêm também isoladas assim, em um local para eles discutirem. Tem os computadores, tem o link do data center, eles controlam aí todas as informações para as pessoas que têm sua conta, que vão vir lá nessa rede. O Instagram também, né? O Instagram também, né? O Instagram também é o mesmo dono do Facebook. Isso, o Instagram e o WhatsApp são do mesmo dono do Facebook. Ele vai dar nas três maiores redes sociais. E aqui eu tenho um exemplo, justamente o que eu estava falando. Por exemplo, eu conheço uma menina e ela tem o costume de criar cupcake. Ela faz cupcake para vender. Só que o único cliente dela é o pai dela e ela gasta dois reais para produzir um, mas vende a 50 centavos. Será que ela vai ter lucro? Por quê? Ela está gastando dois para produzir um e está vendendo a 50 centavos. Ela quer fazer o negócio, ela quer ganhar dinheiro com isso, mas ela não sabe, ela não tem conhecimento. Então, qual é a ideia? Que ela procure o LinkedIn e pessoas que trabalham já nesse momento possam ajudar ela a estar desenvolvendo o negócio. Sabe? Então, através do LinkedIn, ela consegue vender mais produtos, alcançar mais clientes e ter uma amenda bem maior do que ela tinha antes. Por quê? Porque agora ela já encontrou pessoas que vendem o mesmo produto que ela, mas elas sabem vender, elas sabem como funciona. Então, ela consegue fazer parceria, consegue fazer consultoria, pode até mesmo tirar dúvidas com as outras pessoas que já trabalham, não só nessa área, mas também em outras, e que elas conseguem gerir o negócio dela e também dar a discussão de como ela consegue alcançar mais clientes para poder gerar mais resultados aí no final do mês. Certo? Então, o LinkedIn é voltado para isso, é voltado totalmente para o negócio. Tá? Até aqui, tá tranquilo? Belezinha? E aí, tem um exemplo de como não pode estar forte, né? Por exemplo, nesse tipo de foto a gente encontra onde? Com a rede social, como o Face, né? Não fez muito bastante desse tipo de coisa. Qual o problema das duas fotos? Por exemplo, se com as duas meninas, elas vendem esse que eu fiquei, vocês comprariam delas? Não. Por quê? Qual é a imagem que ela está passando para vocês? Não passa tanto de credibilidade. Credibilidade, não tem. Beleza. Ok. O que mais? Ela passa confiança? Credibilidade, confiança, o que mais? Higiene. Ela passa higiene? Também não. Mas o que mais é porque dela é barata? É 50 centavos. Não rola dinheiro nenhum. É por esse tipo de coisa que a gente não pode postar esse tipo de foto no LinkedIn. Na verdade, em nenhuma rede social. Mas no LinkedIn é pior porque, como eu falei, lá é uma rede social profissional. Se você posta essas imagens na sua rede social profissional, que tipo de imagem você acha que vai estar passando para o seu cliente? As pessoas não querem interagir com você, comprar o seu produto, mas elas se dão de cara com isso. Não tem como. Por mais que o seu produto seja maravilhoso. Mas se você posta esse tipo de foto, você vai passar uma imagem totalmente diferente do que você é ou do que você faz com os seus produtos ou serviços. Então, a ideia é que você posta e foto nesse estilo. Ah, mas eu tenho que ser bonita e passar uma mina? Não. Mas a ideia é que você, uma parente, passar credibilidade, confiança, higiene, né? Por mais que o tempo dela seja 5 reais, mas ela passa isso através da imagem, certo? E não só no link ali, mas nas outras redes sociais também. Ah, mas eu gosto de ir para a festa, não sei o que, não, não, não. Beleza, não tem problema com a festa. O problema é não postar as fotos que acontecem lá. Porque às vezes você meio que tem que realmente não estar num momento legal e às vezes acontece alguém tirar uma foto sua e postar e marcar. Aí realmente está num momento chato. Aí são os clientes. Mas você ter consciência que você está fazendo lá e de nada não tirar a foto. Por mais que você seja vivo, certo? E aí vão ter três pontos de importância que funcionam aí dentro do meu network. O que é network mesmo? Ah, não sei se é uma lista de contatos. Isso, rede de contatos. E três pontos de importância que vão fazer com que eu consiga manter essa minha lista funcionando e o meu negócio também. A primeira delas é estreitar relações. O que é algo estreito? O que é estreitar? Algo pequeno. Pequeno. No caso aqui eu vou estar diminuindo as relações. Vou conseguir diminuir as relações, professor. Aqui a gente vai estar estreitando basicamente a distância. Antigamente para a gente poder conversar com alguém que está em outro estado ou outro país a gente tinha que ligar aqui e mandar carta. Hoje em dia não. A gente liga a internet e manda mensagem e a pessoa já recebe na mesma hora. Então a rede social vai estar sempre estreitando as relações. Ela vai estar diminuindo a distância entre as pessoas. Ela vai aumentar o seu contato com outras pessoas que não nos conhecem. Dentro disso você vai acabar gerando oportunidades de negócio. O que é oportunidade de negócio? Aí entra naquilo que você falou no início. Mas o que você falou vai dar aquilo. Vai ser informação privilegiada. Mas para ter uma informação privilegiada você tem uma oportunidade de negócio. Certo? O que vai ser isso? Vamos supor que você trabalha na vaga da Dona da Guaragas. Você é dona da Guaragas. Beleza. Surgiu uma vaga lá. Aí você diz, olha Frainho, surgiu uma vaga aqui para, sei lá, para agir administrativo. Você tem interesse nessa vaga? Aí ela já acabou alucinando esses dois pontos. Primeiro que surgiu uma vaga, mas ela não divulgou isso em tanto nenhum. A única pessoa que sabia dessa vaga era ele. Então isso foi uma informação privilegiada. Certo? Então esses três pontos eles sempre andam juntos. Principalmente esses dois últimos. Sempre que surge uma oportunidade de negócio, cabe a você, do que está oferecendo essa oportunidade, a dizer se ela vai ser uma informação que vai dar para a mídia, vai ser uma vaga que vai ser oferecida para todo mundo de uma vez só, ou se você já tem uma pessoa em mente, possa ocupar aquela vaga. Certo? Então esses três pontos podem ser importantes aí, não só do inimigo, quanto do meu lado do outro. Certo? E aí, a gente chega a uma parte de currículo, todo mundo tem currículo, ou não? Eu não. Também não tem. O senhor Márcio, ele trabalha com RH, e às vezes ele acaba se trabalhando com vários tipos de currículos aí. Quando a pessoa está fazendo um processo seletivo aqui na escola, e ela acaba descartando essas pessoas por coisas que estão escritas aqui no currículo. O que é o currículo que a gente utiliza hoje em dia? Para que serve? Para as informações, né? Para as coisas que você tem agregado em tudo. E as informações, não sei se você tem poucos, não é mesmo. Vai ser a primeira ideia que o entrevistador vai ter sobre você, né? Ele não lhe conhece. Então tudo que ele vai saber sobre você, ele está escrito aqui. Conta as suas informações pessoais, a mão que você já trabalhou. Quem é você para ele, se ele precisasse saber uma foto sua, sabe? E hoje ainda será que é importante ter foto no currículo ou não? Ou ainda se usa foto no currículo ou não? Não se usa mais, né? Não é obrigatório. Mas será que é ideal, de forma do currículo? Eu acharia legal. Eu acho que sim. Também? Por quê? Porque eu acho que a imagem que você passa já diz muito também sobre você. Às vezes você, ó, você tem um produto impecável. Mas aí a foto, como você colocou, é todo um produto. Tanto você pode ajudar, como o cara vai pagar também, né? Mas eu acho que isso aí é legal. Não sei o que pode. Mas, então, mais. Ok. E, tu me engole com ela ou tem a opinião? Pode. Também? Tá. O que acontece? Hoje em dia não é mais obrigatório você estar utilizando o foto no currículo. Por quê? O que acontece? Os anos 90 para trás, até começando de 2000 para trás, as pessoas eram contratadas por questão de aparência. Então, se você já fosse um disco feio aqui na foto, mas eu sumi já na sua área, você não seria contratado. Por quê? Porque para a empresa você é feio. Tá, mas beleza. Mas eu vou trabalhar numa sala com a administrativa. Eu não vou precisar, sei lá, fazer uma conferência na avaliação em outros locais. Eu sei o que eu tenho que fazer aqui dentro da minha área. Então, a minha aparência, ela não vai importar. Aí é que cada um monte de gente não está mais utilizando o foto no currículo. Não é a ideia você contratar alguém com a aparência, isso é pelo que ela sabe fazer. Mas aí, se eu chego num local e eu se confundi no centro dele. Aí, aquela pessoa pode me descartar da mesma foto. E, às vezes, até é perfeito o tempo. Como, por exemplo, lá na fábrica, não. É perfeito o site, você não precisa mandar foto em casa. Mas lá, existe muito a perder o tempo. Tem coisas lá que a gente já sabe que já tem pessoas destinadas para aquilo ali. Muita gente vai só para perder o que eu tenho. Passagem, o tempo. É por isso que eu pensaria assim, né? Se eu visse já de cara, eu vou chamar essa pessoa para falar, né? Para ter prevista. Aí, às vezes, você chama a pessoa e você vai se acertar do mesmo jeito. É, vai ser uma coisa por outra. Só que aquela pessoa vai ter a expectativa de ir e achar que vai dar certo. Na verdade, quando a pessoa olha aí, não vai dar certo. Aí? Esse é o problema que as fotos causaram no currículo. Porque a gente cria essa expectativa, como você falou. E, para quebrar essa expectativa agora, não vamos quebrar a expectativa, mas quebrar a ideia de que você só vai se contratar se você for bonito, a galera começou a remover as fotos do currículo. Principalmente por isso. Porque não interessa a sua aparência. Essa é a ideia. E sim, você vai fazer. Certo? Agora sim, você só vai servir a sua foto e a aparência se você for trabalhar com imagem. Ah, você modelo, ah, você atua atriz. Aí você precisa ter uma aparência. Certo? Mas, se você for fazer qualquer outro serviço comum, isso aqui não importa não. Certo? Então, a ideia é que não se use foto em currículo. A não ser que a empresa peça. Tá? Se está se candidatando para uma vaga e vai lá, sei lá, vaga para a caixa. Eles não cobraram foto, não enviam foto. Certo? Então, não é só o currículo com as suas informações. Mas, eu entendi a sua ideia. Faz sentido. Aí, existem vários modelos de informações que o pessoal coloca no seu erro, mas ele não sabe se está certo ou se está errado. Certo? Exemplo. Aqui eu estou colocando um currículo errado. A pessoa colocou aqui. Experiência lá na parte profissional, né? A administra 23 grupos de WhatsApp e já a administra uma fanpage também. Será que isso aqui tem relevância? Nenhuma, né? Vai sentir alguma coisa no trabalho? Nenhuma. Então, as pessoas não sabem fazer o currículo e acabam adicionando outras informações que não tem nada a ver. Certo? Aí, colocou ainda dentro da experiência. O outro deve ser o telefone. Está correto isso daqui? Não? Não? Acho que isso deve ser o telefone. Ah, que ela está carregando um... Não tem as bastante empresas de casa no prédio. Exato. E não vai ser a pergunta outra. Não tem exatamente. Esse é o problema. Quando a gente coloca experiências profissionais, o que eu espero encontrar dentro das experiências profissionais? Que tipo de informação? O que você já trabalhou. Exato. Exatamente. Experiência profissional, você vai colocar todos os locais que você não trabalhou. Aliás, todos os locais não. Os dois últimos locais que você trabalhou. Porque, ah, eu já trabalhei 30 anos atrás em 30 locais diferentes. Não precisa descrever os 30. Você bota os dois últimos. O atual, ou o último que você teve, e o anterior. Só isso, independente da área. Certo? Agora, assim, ah, eu estou me candidatando para uma vaga de gaçom, mas eu sou pedreiro. O meu emprego atual de pedreiro não tem nada a ver com gaçom. Mas, como eu não tenho nenhum outro trabalho como gaçom anteriormente, então eu coloco o meu emprego de pedreiro. Certo? Agora, se eu já trabalhei como gaçom há 20 anos atrás, então eu coloco ele na primeira opção, porque eu já tenho experiência nessa área, apesar de ser um tempo atrás. Certo? Então, tem que prestar atenção nesse tipo de informação também. No meu caso, eu já trabalhei, como eu treinando a fábrica, eu posso dar uma opção. E aí, agora eu sou operadora de máquina. Se eu saísse, qual o que eu deveria colocar? O que você está atual. Sim. O que você está atual. Exato. Você sempre bota o último que você está. Ela ainda vai, que você vai se candidatar também. Certo? Se a máquina for você recepcionista, nenhum dos dois eles vão estar diretamente ligados a recepcionista. Mas, como esse último aí foi o que você está atualmente, você coloca ali. Aí, lá na frente de vista, você explica o que é caso ele questione a razoável. Então, nenhum desses três pontos ele está ligado aqui. A parte aqui dos programas, ela ainda é no currículo. Está ok. Mas, aliás, esse último aqui está ligado aqui à experiência. Beleza? Só que faltou completar a rede das informações. Aonde foi essa empresa que você trabalhou fazendo limpeza? Qual foi o tempo que você passou lá? Quais eram os outros serviços que você fazia além desse daqui? E tudo isso tem que estar descrito nessa parte do currículo. Já a parte aqui dos programas que você sabe mexer, elas estão descritas em outra área, na parte superior. Então, não entra aqui na parte dos experiências profissionais. Aí, aqui entra o ponto da foto também. Mas, vamos considerar a foto agora. O que é que tem errado nesse currículo? Ou não tem nada errado? Não tem experiência. Certo. Está faltando um pouco de experiência. Beleza. O que mais? Se tem algum currículo de escolaridade ou não tem? Escolaridade também não tem. Perfeito. Não tem experiência. Escolaridade. O que mais? Não sei se no currículo precisa ter essa parte de qualidade. Se eu nunca fiz com o currículo. Tu nunca fez nenhum? Não. Ok. Não dá para falar de como você escreve? Já tem um site? No meu tempo, quando eu entrei, era por ficha. Você pegava uma ficha e se candidatava. Aí lá eles fazem tudo? Aí lá faz tudo. Tédio, fisicotestio. Não conhece o currículo. Não conhece o currículo. Entendi. É por isso que eu não... Não sabe os campos. Beleza, então. Tu, Efraim, acha que tem alguma coisa errada aqui ou não? Ela falou ali, escolaridade, até que está faltando, e experiência profissional. Beleza. O que está faltando ou o que tem que adotar aí? As letras e a falta de organização dessas palavras aí. Está muito assim. Uma informação atrás da outra. Nada, era para colocar aqui com a RG, aí embaixo, CPF. Perfeito. As cores eu posso ter? Não. Não? Tem informações a mais, como por exemplo, RG e CPF, são duas informações privadas. Vocês não podem estar dentro desses números para todo mundo, não. São informações suas, certo? Se a pessoa tem o seu CPF, ela sabe tudo sobre você. Sabe onde você mora, com quem você mora, qual foi a sua última compra, o último local que você estudou, ela sabe tudo, certo? Então, é informação extremamente sigilosa. Só você tem que ter acesso a isso. Só alguns órgãos, ou alguma coisa que você vai fazer, que eles exigem o seu CPF. Aí está certo. Agora, por exemplo, quando a gente quer fazer compras, que ela não iria, eles pegam lá, quer o CPF na nota? Aí a ideia é que vocês não forneçam. Por quê? Porque do nada, daqui a algum tempo, vai começar a receber ligações de empresas, vocês nunca foram lá, vocês nunca deram informação nenhuma, você pensa, como assim a Casa Bahia está me ligando e você nunca entra em Casa Bahia? Aí foi naquela compra que você forneceu o seu CPF, cinco meses atrás na renda, depois não tem nada a ver. Certo? Então, através desse CPF, eles vendem essa informação para outras empresas e elas conseguem entrar em contato com vocês, se vocês nunca terem ido lá. Não só isso, mas também elas podem fazer uso das suas contas também. Então, tem coisas que um currículo que não entra, por exemplo, RG, CPF, filiação. O que você quer dizer o que é filiação? Pai e mãe. Pai e mãe. É interessante ou vai ter alguma relevância o empregador saber o nome do seu pai e da sua mãe? Nenhuma, sabe? Então, também não entra, filiação não entra. Agora, o seu endereço, o telefone e e-mail, está correto. A parte superior aqui em cima também, a sua nacionalidade, o seu estado civil, a sua idade, correto também. O que está derrado mais? A fonte, atenção, a fonte padrão. Não pode ser essas fontes enfeitadas, ainda mais um caps lock, assim, aqui na centralizada, junto com esses asteriscos, não tem nada a ver. As cores também, não tem nada a ver. Não se utiliza mais o nome currículo ou currículo vitae, como colocam aí. Isso era muito antigo. Não se utiliza mais. Bordas também está errada. E foto. A foto, a gente pode utilizar. Beleza, não é obrigatório mais. Mas não dessa forma. As fotos, antigamente, eram utilizadas assim. Ou com clips, ou então, grampeado, ou então, a pessoa colava a foto em qualquer lado, de qualquer jeito, qualquer foto. Não é assim. Se você for utilizar o currículo como foto, tem que ser uma foto sua, 3x4, do lado esquerdo. Só isso. Tem que ser escaneado. Essa foto, você tem que passar ela para o seu computador, escaneia, e coloca lá, anexado no arquivo do outro. Certo? Ou, você pega um fundo branco desses na sua casa, fica lá na posição 3x4, pega para alguém ter uma foto sua, aí sim, você passa para o computador, recorta, né, no tamanho, e coloca lá no meu lado esquerdo. Tem muita gente que é entrevistador, como, por exemplo, o Dr. Márcio, e ele pega vários currículos com foto. Até aí não tem um problema. O problema é a foto da pessoa. Não será feio ou será bonita, mas sim. As pessoas utilizam as fotos do Facebook, do Insta, aquelas fotos que eu passei para vocês anteriormente, como foto para o currículo. Não é isso que tem que utilizar. Certo? Nada de corpo inteiro. A foto daqui para cima, estilo 3x4. Outros, como esse daqui, ó, que ela usou a foto inteira. E ela ainda disse ali, num trechinho, né, para o boi. Quero me candidatar a mim própria para a secretária. Que vídeo jornal que vocês estão precisando? Acho que sou boa com o telefone, embora seja uma pessoa sem muito estudo. Percebe-se? O meu salário está aberto à discussão. Para que o senhor possa ver o que dá para mim, eu acho que ela pensa que é um índio, pagar, o senhor achar que eu mereço. Posso começar imediatamente e agradecer a infância. Eu nunca descobri que danado de palavra é essa. Nem no Google existe só palavra. Pela sua resposta, ela do nome dela. Isso não existe o que vai dar, né? Sim. Mas tem muito currículo que chega basicamente dessa forma, certo? E ela colocou lá embaixo o nome dela. Beleza. O que tem de errado aqui? Quais são os pontos? Um bocado de palavras. Tudo, um bocado de palavras. Foto. Foto, perfeito. Foto de informação, não tem um e-mail, não tem um telefone. Não tem nenhuma informação pessoal dela, aliás, está aí, solteira, idade, não é o mundo dela. Ela quer ser contratada só pelo povo. Exatamente. Daria certo. Se é uma paniqueta, então, para ser modelo, daria certo. Porque a pessoa só dá o quê? Dá a aparência dela. Mas, qual é a vaga que ela está se candidatando? Ela está na secretária. Secretária. Não daria certo? Não dá a gente certo. Por quê? Só aqui pelo texto a gente já percebe isso. Isso também é outro ponto de reformação em currículo. Você tem lá os seus cursos, beleza? Tem as suas informações pessoais. Mas, se tiver erros ortográficos no seu currículo, você já está descartado também. Hoje em dia, os avaliadores ainda não têm tanto tempo para estar olhando 10, 20, 30 mil currículos que chegam. Então, eles batem o olho rápido e veem se tem alguma coisa errada. Ah, eu estou vendo que a foto está errada. Vai para o lixo. Ah, eu estou vendo que você errou uma palavra lá embaixo. Já vai para o lixo. Eles não leem linha por linha de todo mundo, não. Ah, seu currículo tem duas folhas. Vai para o lixo. O currículo tem que ter uma única folha com todas as informações e tem seu resumo de tudo, certo? Então, até isso, já descarta a sua vaga. Você faz o currículo lá todo empolgado, beleza? Não tem erro nenhum, mas tem duas folhas. Então, você já está descartado, certo? E aqui, no caso dela, tem a foto errada, tem a autografia, como você falou, está tudo errado aqui no texto. Não tem nenhuma informação pessoal aí, basicamente, que vai ajudar a vaga aqui no secretário, que ela está se candidatando. Não tem os cursos, não tem os outros locais que ela trabalhou. Exatamente. Ela só está se candidatando a essa vaga que ela viu aí, mas ela não tem experiência nenhuma nisso daqui. Mas será que, mesmo se eu nunca trabalhei na vida fora ela, eu consigo uma vaga de emprego para uma instituição administrativa? Se eu nunca trabalhei nisso, eu consigo? Consigo. Como? Por quê? É, se você mostrar que você tem, por exemplo, eu não tenho experiência, mas eu tenho um curso. Certo. E eu desejo aprender na minha trabalho, né? Eu, com certeza, se eu não sou a pessoa interessada na entrevista, né? Ou até mesmo no próprio currículo, consegue, sim. Porque até mesmo tem gente que tem experiência, mas aquela experiência não ajuda tanto. Tem gente que tem várias experiências, várias coisas, mas não consegue sair bem em nenhum. É, em nenhum. Exatamente. Então, esse é um dos maiores problemas de hoje em dia também. Por quê? Quando a gente chega a 18 anos, aí o povo diz, ó, você tem que conseguir um emprego. Aí qual o problema de você conseguir um emprego com 18, 17 anos? O que é que falta? Experiência. Como é que eu consigo experiência se eu preciso de um emprego? E para ter emprego eu preciso de experiência? Não tem como. Aí você fica nesse negócio de, cara, como eu vou trabalhar desse jeito? Não tem como. Então, o que é que vai me ajudar a conseguir um emprego se eu nunca trabalhei na vida? Aí entra a questão dos cursos. Ah, eu nunca trabalhei. Beleza, mas eu sei que o nosso estudante já te faz. Eu consigo fazer a mesma coisa que ele faz. Eu só nunca trabalhei. Então, o cara, beleza, eu vou dar essa oportunidade para você. E aí, ele... O emprego ajuda muito hoje em dia. Exatamente. Existem locais, aquele... Eu não lembro o nome agora. É tipo umas escolas que elas encaminham você... O menor trabalhador. É, o menor trabalhador. Pronto. É um dos que ajudam aqui, não só em Natal, mas nas outras regiões também. Porque elas pegam a galera, eles têm de 15, 16 anos, que nunca trabalham na vida, preparam eles para o mercado para quando eles estiverem 17, 18, conseguir trabalhar. É, lá na sala que é essa. Pronto. Aí, essas experiências vão garantir eles em qualquer outro emprego. Porque, por mais que ele não exerça aquela função, ele já tem experiência de como vai trabalhar. Ele já tem a carteira dele. Então, o outro problema é você não ter a sua carteira assinada. Você tem curso, você não vai trabalhar, mas você não... Aliás, carteira assinada não. Você não tem sequer a sua carteira de trabalho. Então, não dá para trabalhar sem a carteira de trabalho. Pelo menos, se você trabalhar, você vai perder seus direitos. Se você trabalha, beleza, mas não tem como comprovar nada. Então, esse é outro problema também. Não sei se vocês já viram isso com o professor Márcio, a questão da carteira de trabalho. Eu não vendo ainda. Não, ele estava falando hoje sobre... Era a questão, não foi? Foi. E outras coisas. Ele falou também a questão da lei, pra... Da fotografia, né? Da fotografia. Pronto. É justamente isso também. A carteira de trabalho, ela serve pra quê? Pra garantir que você vai ter os seus direitos em qualquer emprego. Certo? Se você receber o décimo terceiro, férias e tudo mais. E se você sair da empresa também, você vai receber tal valor. Se você trabalha sem carteira assinada, dá certo. Mas a única garantia que você vai ter é do seu salário. E olha lá. E olha lá. Porque o padrão, como não tem nada comprovado, ele pode simplesmente dizer que já não pagou e você não tem nem o que dizer. Né? Ah, beleza. Se ele não quer me pagar mais, ele não paga. Se ele quiser me demitir, ele não demitir e eu não tenho nada que me assegure aqui. Certo? Então, fez 16, 17 anos, já faz carteira de trabalho. Por mais que você não tenha trabalhado, já tem, porque ele já usa quando precisar. Certo? E aí existem outros modelos de currículo. que eu vou fechar aqui a porta. Os nossos, para visitar a gente do MADM, é esses modelos de currículo em papel. Que é o mais comum. Só que dependendo da área, a gente consegue fazer os currículos de outro modo. Esse aqui é um modelo de currículo que esse camarada criou para divulgar o trabalho dele como designer, como web designer. Ele trabalha na impressão de site, definição e com o exame gráfico também. Então, o que ele fez? Ele criou um bonequinho dele, tem aí o nome dele, e tudo o que ele faz, eu já fiz na vida, vai estar aqui dentro desse currículo animado. Sabe? Então, aqui é os cursos que ele tem, no caso da minha ilustração, o design, o código, que é a parte de desenvolvimento, aí a animação. Aí tem os limites de conhecimento dele, no caso do que é alcançado, e o ex-patch ali no final. Esse jogador jogou muito mal. Oi? Esse jogador jogou muito super mal. É verdade. Ele está em... ele mora em Nova York. Ele é fã da NBA. É uma informação totalmente relevante, porque ele gosta de um aspecto alto, mas pela criação, ele já vai ter uma vantagem em relação aos outros. Aí vai ter as habilidades dele. A questão dele no programa, no Photoshop, a gente tem todos os programas, a questão do conhecimento também. Aqui na parte do documento site, também a mesma coisa. Na parte de vídeo, em 3D. E aqui as experiências profissionais dele. Aí tem aí os locais que ele já trabalhou. Todas as plaquinhas que estão caindo, são os locais que ele trabalhou. Essa aqui, essa... Essa box de views, ela é como se fosse a rede novo do lado dos Estados Unidos. Esse é um dos maiores canais de televisão do lado. Então, só para isso, já tem um nível do cara. Ele lança a feita lá do país mesmo. E aqui tem as publicações e os prêmios que ele já ganhou ou recebeu. Aí, tudo isso daqui é os prêmios dele. No final, tem um programa aí para poder enviar uma mensagem para ele. O que é que acontece? Será que o salário desse cara vai separar? Não. Ou por quê? Pelas experiências e técnicas. Então, o que é que ele tem? O que é que ele tem que fazer? A questão de conhecimento também. A questão de conhecimento é isso. Experiência, conhecimento, ou seja, Então, realmente, ele já está comprovando o que ele sabe fazer. Certo? Então, se ele criou um Google nesse estilo aqui, ele já está em vantagem em relação aos outros, sim ou não? Certo? Com certeza. Não é porque, primeiro, ele não precisa ir para entrevista. Não interessa a aparência dele que eu estava falando no início. Segundo, ele já está comprovando aqui o que ele sabe fazer. Certo? Se ele criou o site dele basicamente assim, as pessoas já conseguem ver através daqui o nível de conhecimento dele nos programas, nos códigos lá que ele mostrou lá no início, em relação ao que ele sabe fazer. E aqui já tem o trabalho feito dele fora os outros prêmios e as experiências dos locais onde ele já passou. Certo? Foram os locais aí que realmente pagavam, podiam pagar o salário dele por questão do conhecimento que ele tem. e manter o empregado na empresa. É tanto que ele perdeu o emprego lá no finalzinho, ou não sei, alguma coisa assim, e ele começou a trabalhar com freelancer, que é o último ponto que ele mostra lá. O que é freelancer? Você trabalha para si mesmo. Exatamente, é o famoso autônomo, né? Você trabalha para si mesmo. Hoje em dia no nosso mercado, principalmente agora na pandemia, será que apareceu muita gente trabalhando como freelancer ou não? Ainda existe a questão das empresas, elas ainda dominam essa área. Muita gente trabalha em casa. Até mesmo quem tem empresas, em locais físicos, tem que se deslocar de casa para trabalhar, começou a adaptar o negócio para quem? Trabalhar em casa. Exato, trabalhar em casa e online. Por exemplo, eu vendo cachorro-quente na esquina. Beleza, eu não posso mais ir para a esquina vendo cachorro-quente. Então, o que é que eu faço? Eu preciso colocar a parte da empresa. Exato, delivery. Você não precisou mudar o seu negócio. Não o que você fazia, mas sim o modo que você faz o seu negócio. Eu não preciso mais estar lá fora, beleza. Mas agora é só você ligar que eu mando alguém entregar na sua casa. E não vou deixar de vender por conta disso, certo? Então, dele você faz basicamente da mesma forma. Apesar do que muita empresa sai de casa, ele pode fazer tudo o que ele fez aqui de casa, mas ele pode ir para a empresa utilizar os recursos de lá. O que são os recursos? Internet, computador, ou outras coisas que a empresa oferece. Mas em casa, ele também já tem isso. Apesar de todo o conforto da própria casa dele mesmo. Mas fazendo com que ele trabalhe de forma melhor. O Google, ele já faz isso há muito tempo. Ele prefere que você trabalhe de casa do que ir para lá. Normalmente, quando a gente se aparente, ah, eu vou ter que acordar segunda-feira para ir para o trabalho, eu não estou afim. Então, você já vai ter uma queda no seu rendimento. E a Google, ela não quer que isso aconteça. Então, ela deixa você trabalhar de casa, você não precisa na empresa, você vai receber o seu salário, e você não precisa trabalhar os 30 dias. Ah, eu quero trabalhar 5 dias no mês. Show de bola. Você trabalha 5 dias. É bom, né? É claro. Você trabalha em 5 dias e vai receber o seu salário cheio do mesmo jeito. Agora, qual o problema em 5 dias? Você vai ter que fazer o seu serviço em 5 dias. Ah, eu tenho isso aqui para fazer durante o mês. Se você fizer esse negócio inteiro, que está prometido para ser o mês inteiro, em 5 dias, não tem importância para mim. Você tem capacidade, tem como falar do que quiser. Do mesmo jeito. Ah, eu quero trabalhar um dia, não é isso. Você trabalha um dia, não é isso. Lá, eles não... não obrigam você a trabalhar. Eles não ficam no seu pé nada disso. Eles deixam você o mais preguiçoso possível. Porque, através da preguiça, você vai encontrar outra salva de fazer aquela mesma coisa, mas rapidamente. Né? Por exemplo, está deitado no sofá e não quer se levantar para a TV para poder desligar ou mudar o canal. O que a gente usa, em vez de se levantar? Controle. Então, o controle, ele foi ampliado por alguém preguiçoso. Então, através dela, a gente pensa mais rápido e haja soluções de forma que sejam mais curtas. Sabe? Eu andei ter uma pedida para poder levantar para o curso. Porque eu tenho muito tempo que eu cheguei para o trabalho. Aí, eu... O celular. Para despertar, eu coloco ele longe da minha cama. A minha cama é aqui. Eu coloco ele lá no banheiro. Aí, eu escuto aquele negócio como é que não é. Aí, eu não tenho como ligar, deitar. A hora. Tem que me levantar. Aí, lá, eu ligar ele. Pronto. Aí, já, já, já. Peraí da fila no final. É. Eu coloco ele lá no de briga, eu vou no ritmo. A fila? Você vê que é o que eu não vou encontrar o meu trabalho. Por isso que eu deixo longe. Ela tem que levantar bem. Obrigado, você. É, eu vou lá no celular. O outro problema é que a gente se escuta. Não, mas ela é bem alta. Aí, eu escuto. Aí, eu compro o meu relógio biológico. Se eu sei que eu vou sair amanhã, de sete horas da manhã, provavelmente, seis e meia. Já fora. É. Só que aí, essa é a questão. Eu tenho medo de passar o horário que também não quer o celular que é pra mim não desligar e pegar o celular. Bom, entendi. Aí, eu deixei de longe. Cara, você é genial. É, mas, por que o que acontece quando a gente deixa o celular perto? Você desliga na mesma hora, né? Aí, você olha lá, cinco e meia. Aí, você fecha o olho. Você abre nove horas. É. Como assim? Você não faz sentido eu fechar o olho? Até aqui, tranquilo? Belezinha? Então, vocês estão liberados. No caso, a gente já se vê sábado, então, tudo ao vivo, né? É, eu vou ver se estava preguiçado, então. Então, a gente já se vê sábado também, certo? Bora desligar as máquinas. Qualquer uma vez vocês vão ver a sala, então. Ah, meu Deus. Mas a gente não me despede assim, vai dar certo. Então, tchau. Até mais. Até mais. Não é Jayana, eu não posso falar. Ok. Eu olhei no meu aplicativo e falei, que é lá. Então, foi esse palco. Eu disse, mas como? Eu falei para o professor Márcio. O professor Márcio, toda a vida atualmente. Que é o professor Márcio. Eu estou aqui atualmente. A revistão que já é comum, porque é a minha, você não tem nenhuma falta. Ah, eu disse, eu vou falar para o... Pode me trazer. Você está com presença, porque às vezes a minha demora ou lançar aqui no sistema, mas eu sempre coloco tudo no normal. Aí demora a atualizar aí também. Tá bom. Dá aula, hein? Tchau. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.